Vamos ver. Colocado Anakim. Tudo pronto para o Grande Prêmio São Paulo Shopping Cidade Jardim. Atenção. Partida para o Grande Prêmio São Paulo Shopping Cidade Jardim 2012. O lote saiu agarrado. Ainda sem definições. Veraneio vai para a dianteira. Merrick Storm corre em segundo. Didmund terceiro. Will Finder em quarto. Villeron em quinto. Pitafari em sexto. Bolívia em sétimo. Invictus oitavo. Toninho aí em nono. Energia Davos. Briga com Salute. Depois aparece o Talebã. Depois Avatore. Assim os competidores já vão entrando pela primeira parte da curva da direita. E Veraneio manda na carreira. Tem vantagem para a Merrick Storm corre no segundo. Will Finder em terceiro. Villeron quarto e terceiro. Já entraram pela milha final. Veraneio do Power Five na ponta. Merrick Storm do tango em segundo. Enquanto Villeron lá pelo lado de fora do Pichote é terceiro. Cruzaram os mil e quinhentos metros nais. E agora Merrick Storm aperta o cerco e domina. Vai para a ponta. Para o segundo seno. Veraneio. Villeron corre em terceiro. Will Finder em quarto. Didmund quinto faz sexto. Invictus corre em sétimo. Energia Davos em oitavo. Toninho aí em nono. Vou livre em décimo. Talebã décima primeira. Avatore décimo segundo. Unca Unca vai em décimo terceiro. São os treze primeiros colocados. Salute vai em décimo quarto. Anakim décimo quinto. Pizarro em décimo sexto. Salgrosso em décimo sétimo. Assim os competidores já vão entrando para o final da reta com um no solo em último. E já vão descer na primeira parte da curva. E a Merrick Storm é o ponteiro. Enquanto isso o Veraneio vai no segundo lugar. Will Finder seu companheiro avança. E já vai buscar o segundo lugar também por dentro. O Veraneio vai por fora. Villeron apertado vai em quarto. Em quinto o Dílimo espiando. Sem sexto vai o Spitfire em vinte e sétimo. Energia Davos melhora por fora. Compornam a última curva. E já entram pela reta final do grande prêmio São Paulo. E a ponta é de Merrick Storm. Dílimo ganha terreno por dentro. Cruzaram os quatrocentos metros. Veraneio volta a brigar com o Merrick Storm. Merrick Storm em Veraneio. Veraneio domina. Domina. Vai para a ponta. Vai tirando mal de trás de meio corpo. O corpo inteiro. Dílimo carrega pelo lado de fora. Enquanto isso avança Invictus por fora. Energia Davos melhora. Avançam por duzentos. Invictus domina. Vai para a ponta. É da Peverni. Tirou vantagem. Veraneio segundo. Vai para o cem. Invictus. Veraneio. Invictus. Veraneio. Cruzam a faixa final. Depois Dílimo e Talebã. Foi a vitória de Venêncio na ida. Por favor. Foi a vitória. ��ike. 대�問題. Empezária.